Hoje é o grande final aqui da nossa série do Car X Street Clubs porque a gente tá aqui pra enfrentar o último clube atualmente aqui dentro do jogo pode ser que você seja do futuro e chegou alguma atualização com algum clube novo mas no momento que eu estou gravando esse vídeo esse daqui é o último clube, que no caso é o Speedline Syndicate que chegou na última atualização como eu disse, no futuro pode chegar outras atualizações e trazer mais clubes aqui pro jogo mas no momento esse daqui é o último, que é o Speedline Syndicate falta aqui exatas duas corridas pra gente liberar a corrida contra o chefe e a gente correr contra aqui a Porsche dele, mano, tô muito ansioso pra correr com essa Porsche aí que ela parece ser bem potente, rapaziada então ó, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aí no canal e também já ativa o sino de notificação porque hoje a gente vai terminar a nossa série com o Nissan GT-R, rapaziada bora sair aqui? eu acho que eu tô saindo pro lado errado, hein, rapaziada eu lembro que eu spawnei... é, tá ali pra cima a corrida eu realmente tava saindo pro lado errado não aparecia ali no meu mapa, agora sim está aparecendo eu lembrei que eu spawnei o carro perto da corrida e eu já tava esquecendo pra onde fica a corrida meu Deus é, deixa eu aumentar aqui um pouquinho do som do jogo só um pouquinho mesmo beleza, assim tá bom e bora... a gente tem que abastecer também, né, mano? a gasolina aqui tá um pouquinho na metade então vamos frear aqui e vamos... eita, vira vamos abastecer aqui, rapaziada vamos encher aqui o tanque 40 litros eu sei que tem como aumentar aqui a capacidade do tanque e... só que o carro vai ficar mais pesado, né e... cara, eu prefiro o carro do jeito que tá e ficar abastecendo toda hora por mais que seja um pouquinho chato, né a gente... eu prefiro assim, mano do que deixar o carro mais pesado aí e botar um tanque de 90 litros mas enfim, bora aqui pra corrida nossa, mano, esse dodge aqui tá bonito, hein caramba, mano talvez aí em algum momento aí a gente junta uma grana e compre aí um dodge talvez ele tá muito bonito, cara branco aí com o teto preto, o porta-mala e o capô também ficou muito brabo, rapaziada vamos dar uma focada aqui porque a corrida é a noite e é um pouquinho complicado correr a noite aqui no jogo, mano que não tem poste aqui de iluminação então acaba sendo um pouco ruim beleza mas cuidado em soltando nitro aqui, mano nosso carro tá bem forte aí eu dei mais uma tonada nele eu comprei mais duas peças aqui de corrida pra ele então ele tá bem mais forte do que no último vídeo e eu acabei de tonar ele e ele tá muito potente, galera sério, muito mesmo beleza uma esquadinha de FPS aqui mas como eu disse no último vídeo é melhor travar o jogo bonito do que ficar travando com o gráfico todo feio, né porque o jogo vai travar de qualquer jeito por não ter a otimização então, mano tacar o gráfico bonitão aí pelo menos vai travar aí com o jogo bem bonitinho cara, tá muito bonito mesmo, cara esse jogo aqui com o gráfico no máximo é lindo olha isso, véi beleza eita, eita volta pra pista nossa, mano a gente vacilou na verdade o carro ali ele deu um salto, né ele acabou perdendo um pouquinho do controle mas eu acho que dá pra gente recuperar isso daqui, hein estamos aqui em 46% se pá, dá pra gente recuperar, mano se ele bater ali na frente vai ser ideal, hein pra gente passar ele o ruim é que o GTR não é tão bom de curva ó, tem que, tipo frear demais nas curvas beleza ó, no túnel, mano você consegue enxergar quase nada aqui tem umas lâmpadazinhas e tal mas dá pra enxergar muita coisa, não a noite aqui no jogo é meio complicado, rapaziada beleza eita quase giramos aqui e bora, mano estamos chegando aqui no finalzinho a gente vai pegar a rodovia ali e aí sim vai ser o final da corrida e a gente tem que passar esse cara, véi ó, ele bateu aqui beleza agora sim a gente tá vindo com o embalo aqui atrás dele freia, freia ah, mano, tô falando o GTR não vira, mano o GTR simplesmente não virou vamos dar um reset aqui caramba, mano a gente vacilou duas vezes na corrida uma foi naquela descida que a gente bateu na árvore e agora no finalzinho ali se a gente não tivesse batido naquela grade ali de ferro se o carro tivesse virado bem é... a gente conseguiria passar ali na reta ali da rodovia eita, mano já começamos mal aqui, hein já começamos mal, mano vamos embora eita, ah, beleza beleza, volta pra pista boa eita, beleza, mano o cara tava quase girando aí ele conserta o carro e me gira beleza, jogo beleza agora vai, mano agora vai estamos sofrendo aqui na primeira corrida do vídeo vamos tentar arrancar bem aqui agora solta um nitro aqui também, ó só pra garantir na verdade nem tem nitro mas agora a gente arrancou muito bem só não pode vacilar aqui agora bateu nos NPC e tal tranquilo quase beleza por enquanto é desboa, rapaziada dá uma freada aqui pra gente não passar reta e voar ali na casa, né tem uma casa muito bonita aqui nessa área, galera sério quem sabe um dia a gente não pegue uma casa mais bonita aqui no jogo acho que seria bacana beleza ali pra frente eu acho que depois dessa reta aqui mas eu vou soltar um nitro assim mesmo foi onde que a gente girou ali na árvore ali pra frente vai ter uma descida é aqui mesmo, galera vou até dar uma freada aqui pro carro não dar uma levitada aqui deu um pulo e acabou que ele girou e a gente não conseguiu controlar eita eita vacilei de novo controla aí deu pra controlar nossa, mano eu fiz a parada ali conseguir controlar e depois quase que deu ruim agora eu acho que é GG, mano só a gente não vai acilar por enquanto é de boa tá tendo mais queda de FPS mas mesmo se o gráfico tivesse no mínimo, rapaziada o jogo ia continuar travando do mesmo jeito porque ele tem problemas aqui pra renderizar as coisas, mano é uma questão aqui do jogo com gráfico no máximo ou no mínimo a renderização também as coisas renderizam muito perto aí acaba dando uma travadinha no jogo e eu vacilei reseta agora ainda bem que a gente pegou uma distância boa ali ele tá vindo mas a gente conseguiu uma distância boa e a gente tá com o nitro cheio então dá pra ganhar aqui de boa a gente acabou vacilando mas GG, rapaziada o final é logo ali na frente ali mesmo 85% não foi tão difícil, mano foi que a gente acabou vacilando na outra corrida a gente acabou vacilando duas vezes mas aí vocês viram que é bem tranquilo até porque o GTR é um carro roubado, né ele só não faz curva mas é um carro roubadão aí pra jetas mas enfim vencemos aqui beleza eu lembro que a outra corrida é logo aqui perto então vamos dar a volta aqui já pelo que eu vi antes da gente começar a gravar é ele mesmo que uma corrida terminava perto da onde começava a outra por isso que eu preferi fazer aquela lá que já ia terminar pertinho dessa e a gente já vai e já faz essa daqui e já finalmente consegue liberar aqui o chefe aqui do jogo o último chefe até então, né beleza vamos chegar aqui boa ó agora tem um Corvette aqui, mano na verdade é o mesmo os carros da outra, né o Dodge ali e aquele outro carro ali que eu esqueci o nome dele só o Corvette ali que mudou, né que na verdade na outra corrida tava o R34 agora tá o Corvette ó, mano beleza eu fiquei na dúvida em qual lado eu passava escolhi o lado errado ah não ah não beleza beleza o carro escorregou aqui, mano já vamos dar um reset, velho já tá no comecinho da corrida, né melhor a gente resetar logo foi logo aqui no comecinho nosso vacilo e agora vai, mano já arranca bem aqui e é isso agora eu vou até passar aqui pela esquerda, ó vou passar pela direita tava passando um carro freia aqui também pra gente não cair ali boa já começamos bem, mano eita o cara acabou com o nosso combo aqui freia a gente não começou tão bem assim, não eita é o cara caputou o caminhão, velho ainda bem, né se ele não batesse no caminhão a gente ia sumir aqui na minha frente mas eles bateram aí deu uma segurada na velocidade boa 30% já não é uma corrida tão grande e a gente vai entrar na cidade ih, rapaziada a gente vai entrar na cidade, hein já se prepara pros bugs porque eu tô com gráfico no máximo, né aí vai bugar bastante a renderização mais do que já buga, né olha isso só de chegar aqui perto dos prédios, ó como é que o jogo fica em câmera lenta, mano o chão some vai ter aqueles bugs igual tá tendo do Android, rapaziada eita, mano mas isso é também porque eu tô com um celular bem antigo, né um iPhone XR o celular tem mais de 5 anos aí já, rapaziada aí acaba que ele sofre aqui pra rodar o KX Street obviamente, se eu tivesse num num iPhone mais novo não ia ter esse bug que tá tendo aqui agora igual do Android e a nossa gasolina tá acabando, mano eita, vamos focar aqui, galera que se a gente vacilar aqui eu vou até evitar gastar o nitro porque se eu gastar o nitro aqui a gasolina vai acabar e a gente tá em segundo, velho 70% falta 30% a gente tá na reserva já mas eu acho que dá, hein o cara vacilou ali teve que dar reset dá pra ganhar, mano freia, freia ó, ainda bem que eu guardei o nitro dá pra gente soltar o nitro aqui na reta agora que é a reta final e garantir aqui a vitória pra gente liberar o chefe aqui do clube, mano beleza é isso GG, rapaziada teve uns bugzinhos aqui igual do Android, né mas foi GG, rapaziada nossa, mano, muito bonito esse GTR, hein eita, o Dodge bateu aqui também mas é isso, mano bora ver aqui se a gente na verdade eu tenho que abastecer aqui vamos abastecer primeiro pra gente ver se aonde que é a corrida aqui do boss abastecer aqui rapidão eita, tem que ficar aqui do lado boa eu vou encher aqui direto boa e agora a gente vê aqui a corrida contra o boss e ela tá bloqueada, velho a gente vai ter que aumentar alguma coisa aqui a gente vai ter que aumentar a avaliação aqui a gente vai precisar de 6 de avaliação então, mano, eu vou ter que melhorar aqui vou ter que ir na oficina então, bora lá na oficina bora ver o que que dá pra melhorar na verdade eu acho que eu vou melhorar no visual, né porque as peças eu já coloquei tudo que dava pra eu botar por dinheiro então vamos mexer em alguma parte aí visual do nosso carro e eu já volto aqui com vocês, beleza? estamos chegando aqui na corrida eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu mexi, né caso vocês não tenham reparado aí do que que mudou aqui no carro vou abrir aqui a câmera, rapaziada e uma das coisas que eu mexi aqui foi a lanterna traseira, ó aquela hora tava original quem não reparou no começo do vídeo e agora eu coloquei essa daqui de bolinha, né claro que eu não tô apertando o freio aqui agora mas se eu apertar o freio vai acender aí um monte de pontinho e outra coisa também que eu mexi aí pra melhorar a avaliação foi o escapamento agora eu coloquei aquele virado pra baixo, né que aumentava ali um pouquinho na avaliação e agora sim a gente conseguiu liberar a corrida eu acabei reparando uma coisa aqui a gente vai ter que puxar a roda traseira pra fora, ó porque a gente colocou o body kit aí no último vídeo e acabou deixando a roda um pouquinho pra dentro, mano é, a gente vai ter que realmente, galera a gente vai ter que mexer aí na roda depois a gente mexe no espaçamento, né em off eu mexo mas aí, vamos lembrar disso então, é isso bora ver aqui a corrida contra o chefe caramba, galera e a poste dele é bem bonita, mano cara, bem bonita mesmo, galera eu gostei da poste dele, hein olha isso é uma cor bem diferente, né, mano achei interessante, interessante a gente tá com o nitro carregado? tamo então, ó vou fazer o seguinte vou tentar girar o carro dele aqui, ó ó deu certo e agora a gente solta o nitro, mano vou vacilar aqui na corrida quanto a corrida contra o chefe, né eu usou bastante, mano teve corrida que eu ganhei sem gasolina o carro acabou a gasolina e eu continuei a corrida e consegui ganhar sem gasolina ainda teve uma que eu quase ganhei de ré cara, é muita zoeira que eu faço com os chefes aqui quem não acompanha aí pelo menos os vídeos aí que eu enfrentei os chefes aqui dos clubes mano, assiste aí que é muito da hora, velho beleza nossa eita, eita bora, mano ah, velho o tempo de reação aqui do GTR é muito ruim, mano porque ele não vira legal eita você tem que pensar bem antes eita, velho eita meu Deus reseta ah, beleza o carro resetou bugado, velho olha isso a Porsche bateu ali também, ó voltamos, voltamos caramba, o carro resetou bugado acho que isso aqui foi foi o jogo aí pra dar uma chance pra Porsche, hein o nosso GTR tá muito forte foi o chefe aí que trapaceou a corrida, mano certeza caramba, mano o Spawn bugou duas vezes essa parte aqui pela cidade, né tragoando demais a gente já tá alcançando ela, velho acho que foi o chefe mesmo que trapaceou ali olha isso olha o bug, velho a renderização desse jogo é muito ruim, galera a gente tem que mexer na renderização aqui do jogo sério isso é muito grave aqui no Caxias Street, ó a gente não consegue ver nenhum zNPC quando o bug é esse olha só as árvores do nada aparecendo o carro tá tão rápido que as coisas eu tô renderizando muito em cima, velho beleza já passamos ele aqui bem suave, mano vai ser tranquilo aqui a corrida contra ele nada demais, né bem suave é mais reta, né esse clube aqui, mano eu acho que foi eita a melhor coisa que a gente fez nesse clube aqui foi escolher o carro mais roubado do jogo que é o GTR porque na reta aqui, mano já que é um clube que só tem reta a maioria das corridas, né mais reta que tudo cara é um carro aqui que vence tudo na reta por mais que nas curvas aqui que a gente não consiga fazer as curvas tão bem mas quando chega na reta a gente alcança os caras, velho e acabou que foi o melhor carro pra isso então aí quando vocês forem jogar, né vou zerar aí os clubes mano esse clube aqui vocês já sabem que tem que pegar o GTR, né ou então algum outro carro potente, né pode ser a BMW ou qualquer outro mas o GTR aqui, mano tá sendo muito bom até porque ele é o carro mais rápido do jogo pra quem não sabe aí e ó o finalzinho aqui na frente e cara completamos aqui, ó gente, acabou de abastecer o carro já tá na metade, ó é, cara é duas corridas que tem que abastecer, mano GTR bebe muito também porque a gente gasta tudo da hora, né enfim vamos ver aqui o prêmio 35 mil, rapaziada e 500 de XP muito bom aí caramba, mano bom demais e ainda vai ter o prêmio aqui do clube, né a recompensa aqui do clube vamos abrir aqui, ó ó, o clube ficou dourado, né sempre fica dourado aí quando a gente termina, né a logo dele acaba mudando e cara ganhamos aqui mais uma grana do clube e a gente ocupou até de nível, cara é toda a grana que a gente gastou aqui tunando o Miatinha a gente já recuperou até que mais, né já temos grana aqui pra comprar um próximo carro tem a corrida de elixir ali em cima mas é isso, galera por enquanto vamos dar uma pausa aqui na nossa série terminamos aqui os clubes que tinha, né Wild Juniors aí que foi o primeiro depois a gente acabou partindo aqui pro Union Underground que a gente fez aí com o Eclipse aí depois a gente veio pra cá o KS, né o Kandio Spirit subimos aqui pro Bornout Rangers é Rangers? é Rangers mesmo aí depois a gente veio aqui se eu não me engano aqui a gente começou pelo Street Hunters foi esse daqui de cima a gente fez com o Skyline, né aí depois a gente desceu aqui pro RX-7 a gente pegou aqui o Drift United com o RX-7 do RAM a gente subiu aqui pro Pitons com o carro que a gente fez o Pitons foi o Corvette e aqui por último agora o Speedline Syndicate que a gente terminou aqui com o GTR se chegar mais alguma atualização aí no futuro que eu acho que vai chegar sim porque eu já fiz um vídeo mostrando os clubes que vão chegar aqui no jogo caso você não tenha assistido esse vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição onde eu... cara, eu fui até o fim ali de todos os arquivos que tinha do jogo pesquisei bastante na Steam, né desde as fases de desenvolvimento eu achei diversos clubes aí se eu não me engano foi 6 ou 7 clubes escondidos aqui dentro do jogo escondidos nas imagens antigas aqui do jogo então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem os clubes que vão chegar aqui no jogo das próximas atualizações eu espero que chegue logo, né porque eu quero voltar aqui com a nossa série mas enquanto não vai ter episódio aqui eu vou estar todo dia aqui farmando e quando chegar um clube novo a gente já vai ter grana aqui a gente vai tonar o carro já vai comprar aí, mano vai ser incrível, rapaziada então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder os próximos vídeos eu quero só a dica aqui deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui no canal já que a nossa série acabou por enquanto, mano então é isso tamo junto valeu